Quem são os homens que vivem nas ruas do Brasil? Hoje iniciaremos uma série de reportagens sobre moradores de rua. Nossa equipe conheceu dois projetos que lutam para transformar a realidade dessa população. O nosso ponto de partida fica a 60 quilômetros da cidade de Goiânia, capital de Goiás. Foi em Anápolis que começou aquilo que mais tarde viraria o maior centro de recuperação de moradores de rua do país. A série Invisíveis, das ruas para as ruas, vai mostrar histórias de homens que perderam tudo para as drogas, mas que hoje lutam para recomeçar. Ao completar um ano de idade, Janderson perdeu a mãe. Aos 12, ele se envolveu com drogas e depois de passar por um período preso, o rapaz de 33 anos trocou a casa no canal 4 da cidade de Santos, litoral de São Paulo, pelas ruas de Anápolis, no estado de Goiás. Tenho o sonho de reconstruir novamente uma família, de poder ter tudo aquilo a qual um dia eu perdi por causa do uso de drogas. Janderson não é exceção. A pesquisa mais recente, feita com pessoas em situação de rua, foi realizada entre o ano de 2007 e 2008, pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Foram analisadas 71 cidades com população superior a 300 mil habitantes, abrangendo inclusive as capitais, exceto São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. A pesquisa mostra que são quase 32 mil pessoas que utilizam as ruas como moradia. As milhares de famílias que vivem em situação de rua enfrentam as mesmas dificuldades de Janderson ao tentar um recomeço, vencer o vício, arranjar emprego e fazer as pazes com o passado. E para conseguir, geralmente eles precisam de ajuda. E por isso Janderson buscou a Missão Vida, um projeto que nasceu em 1983, movido pela vontade deste homem. Aos 17 anos, o Hildo Gomes dos Anjos tomou a decisão que mudaria a vida dele e de centenas de famílias. Eu tive a ideia de preparar a sopa e sair de madrugada, sempre muito tarde, para que eu pudesse encontrar eles dormindo. A ideia ganhou adeptos e colaboradores. Com a ajuda de quem acredita na causa, a Missão Vida se transformou no primeiro e maior centro de recuperação de mendigos do Brasil. Valdir, eu vim do estado do Pará. João Dacruz Pereira de Souza, eu vim do Piauí. Tônio Eldon de Souza Selmo, sou de Ceará. A missão começou a ganhar corpo e logo nós nos reunimos. Para minha surpresa, começaram a surgir os frutos verdadeiros. Aqueles que começaram a ter as vidas mudadas, transformadas. Comecei a arrumar emprego para alguns, outros que eram de outros estados. Eu comecei a comprar passagem para aqueles que queriam voltar para as suas cidades. E 32 anos depois, aquilo que foi o pontapé inicial do projeto, ainda continua. Três vezes por semana, uma equipe da Missão Vida vai às ruas de Anápolis para entregar sopa nas madrugadas. Amém, ué. Eu vou deixar um negócio com o senhor aqui. Esse é um cartão que eu tinha deixado aqui. Isso aqui é da Missão Vida lá, se você quiser dar uma oportunidade para você mesmo ficar com a gente lá, se você quiser. E essa é a principal porta de entrada para quem hoje vive nas instalações da Missão Vida. É através desse contato que eles conhecem o projeto e buscam ajuda. Estamos no centro de triagem de Anápolis, no coração do Brasil. Aqui, o dia começa cedo. Às seis e meia da manhã, os internos já estão de pé. Essa casa tem capacidade para colher 40 internos, todos dependentes químicos em processo de reabilitação. Neste local, eles permanecem por no mínimo 60 dias e não pagam absolutamente nada pelo tratamento. A gente usa a terapia ocupacional já preparando eles para reintegrar a sociedade. Já chega lá fora um homem preparado tanto psicologicamente, espiritualmente e fisicamente para voltar ao mercado de trabalho. Cada interno tem uma função. Já o Anderson, por exemplo, está trabalhando na construção do muro que cerca a casa de triagem. Eu trabalho aqui na área de ajudante pedreiro. E também sou levita, toco violão. Ajudamos aí na casa o que for preciso. Na casa eles têm hora para tudo. Aqui, eles reaprendem a ter disciplina e respeitar o próximo. Nessa caminhada é essencial o acompanhamento de profissionais. Entre eles, o psicólogo é indispensável. E existe, inclusive, uma explicação científica para isso. Com as neuroimagens e as pesquisas feitas pela neurociência, demonstrou-se que populações que vivem em situação de risco, por exemplo, elas vivem, dentre outros sintomas, em estado de alerta. Então, o estado de alerta altera o hipocampo. O atendimento psicológico, ele pode restaurar sinapses que foram destruídas, modificar sinapses ou criar novas sinapses. E depois de um tempo de atendimento bem-sucedido, o hipocampo dessas pessoas volta ao tamanho normal. Antônio Maspoli é psicoterapeuta, neurocientista e professor de teologia e ciências da religião na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele defendeu uma tese de mestrado sobre a psicologia nas organizações não governamentais e concluiu que nos trabalhos realizados com população de rua, o psicólogo precisa ir além daquilo que aprendeu durante a formação. O papel maior é de acolher, acolher mesmo no sentido humano, né? De compaixão, né? Sem um psicólogo, esse trabalho fica capenga, ele fica prejudicado. Pai, Amado, muito obrigado por caraterapia, a gente está sendo desenvolvida. Os obreiros também são peça fundamental na engrenagem que move esse projeto. Eles ajudam a organizar a rotina do centro de triagem. Eu ajudo na... quantas vezes chego, recebo eles, né? E primeiro a gente faz o primeiro atendimento, que é o acolhamento, porque eles chegam muito maltratados do mundo aí fora. O Alessandro, ele acabou de chegar na Missão Vida, a gente está acolhendo ele. Menos um na rua. Um dia, Fernando foi como Alessandro. Ele era vendedor de uma loja de móveis em Goiânia, na capital de Goiás. Mas viciado em craque e heroína, ele deixou o emprego e foi morar aos redores da rodoviária da cidade. Depois de 45 dias vivendo nas ruas, Fernando resolveu trocar a rodoviária pelo bairro São Carlos, da cidade de Anápolis. A recuperação dele foi rápida. Então, optou por continuar na Missão Vida e servir àqueles que buscam por ajuda. Não tem valor de uma vida dessa restaurada. Então, isso é o maior sonho da minha vida, é ver uma vida dessa restaurada, da mesma maneira que Deus fez na minha vida, fazendo a vida deles. Eu sempre digo para os obreiros da Missão, que a nossa missão não é converter as pessoas, que a nossa missão não é mudar as pessoas, que a nossa missão é servir as pessoas. Porque a única pessoa capaz de mudar a vida dessas pessoas é o próprio Deus. Então, a grande missão continua a mesma 32 anos depois. A Missão Vida atua hoje nas cinco regiões do Brasil. São cerca de 600 leitos acolhendo homens de todos os lugares do país. Na matéria da semana que vem, você vai conhecer o maior centro de recuperação da Missão Vida, que fica na cidade de Cocalzinho, em Goiás. Nossa equipe vai mostrar quem são os internos encaminhados para essa casa e qual o fator principal que ajuda na recuperação desses homens. Eu cheguei aqui só com a roupa do corpo. Semana que vem, você confere na segunda reportagem da série Invisíveis, das ruas para as ruas. Invisibilidade Invisíveis Invisíveis Invisnię Mas Invisibilidade Obrigado.